Olá divulgadores, sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Catalice e eu sou Márcio Lianza e esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo. No vídeo de hoje a gente chega com o nosso quadro desde Bravana Paraíba aqui na cidade de Queimadas. Já se interessou pelo vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, depois compartilha com todo mundo, segunda a sexta, às 20h, sai vídeo do Vá aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintal E a gente começa o nosso vídeo aqui nesse letreiro com o nome Eu Amo Queimadas e cheio de pedras atrás. Afinal, Queimadas é conhecido como a Cidade das Pedras. Então agora vocês vão conhecer a cidade de Queimadas junto com a gente. Vem! E aí E aí E aí E aí E aí Então já se inscreve, deixa a ver. Aquele like babadeiro, fica com o sininho notificado para quando está saindo vídeo todo dia, não, de segunda e sexta, segunda a sexta, às 20h você está notificado. Aí agora a gente vai tomar café com o sininho notificado, vamos lá. E aí 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 vai levar meia hora de carro. E pra você chegar aqui na cidade, você tanto pode estar pegando onze na rodoviária nova, como na rodoviária velha. É a empresa pontual e a passagem até esse exato momento da gravação desse vídeo está custando três reais. E a cidade também é cortada pela BR-104, por isso é bastante movimentada. E ela dá saída pra Caruaru, Salvador, Cabaceiras, Caturité, Buqueirão e por aí vai. E pessoal, bem aqui onde você pega o ônibus pra Campina Grande, também tem essas vãzinhas que vão de queimadas pra Campinas, são bem confortáveis, tá? Então, não tem só ônibus de meia hora, mas tem essas vãs também. Aqui é um cruzamento muito movimentado, bem centro da cidade mesmo, muito movimentado. Ali é o cruzamento, e aqui já fica as vãzinhas, o cantor pega os ônibus e aqui fica os táxis, mototáxis. Toda cidade aqui do interior do nordeste, cidades pequenas tem mototáxis, tá pessoal? Música 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 Pessoal, e essa daqui é a igreja Nossa Senhora da Guia, é a matriz da cidade de Queimadas. Música 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 E a gente vai dar uma volta aqui por essa rua da igreja, que é uma rua bem central aqui. Música Uma rua muito importante de muitos acontecimentos na cidade e também de casarões históricos e de comércio muito movimentada. E a gente também vai contar um pouco da história aqui da cidade de Queimadas. O povoamento de Queimados iniciou-se por volta do ano de 1889, quando chegaram à região as primeiras famílias, a Maia, Muniz, Tavares, Gomes, Rego e Teixeira. E ela foi distrita de Campinangrande até o dia 14 de dezembro de 1961, quando foi emancipada politicamente. Então, como vocês estão vendo aí, pessoal, é uma rua onde tem muito comércio, banco, muita coisa. E também tem os casarões históricos, como esse aqui, do Seduc, ele é de 1921. Um casarão muito bonito. E esse ano a cidade de Queimados vai completar 61 anos. Vamos lá, dando essa volta. Essa rua aqui também, pessoal, essa avenida aqui, que é a avenida da Catedral de Queimados, que eu vou deixar o nome aí para vocês, é onde também acontece a festa dos reis aqui na cidade de Queimados, que é uma festa grande, muito popular nessa região. O pessoal de Campinangrande, todo o que vem para cá na época da festa dos reis. E é uma festa bem tradicional, porque, se eu não me engano, é uma semana, são duas semanas depois de passar o Réveillon. E muita gente vem para cá, tá, pessoal? Nessa época da festa dos reis, ela ficou muito conhecida, cada ano tem crescido mais. Então, quando estiverem por aqui pela Paraíba, na época das festas dos reis, pode vir para Queimados, que vale super a pena. Se você não ouviu falar muito na cidade de Queimados, saiba que a cidade é cheia de atrativos. Por ser rodeado por pedras, aqui você vai ter possibilidade de fazer aí rapel, trilhas, escaladas, entre outros esportes aí. E a gente vai falar algumas curiosidades aqui da cidade que vão surpreender você. A cidade está integrada em alguns roteiros turísticos, como Paraíba, Serra da Borborema, roteiros integrados. E os roteiros integrados aqui da cidade de Queimados, que é um city tour que leva você a vários lugares aqui da cidade, que é um city tour imperdível, um dia inteiro mostrando toda a cidade para vocês. Além dos pontos turísticos, né? São pontos turísticos que você não deve deixar de visitar, tá? Você tem que visitar, porque são babadeiros. Você vai estar encontrando aqui a Pedra do Touro, Pedra do Cachorro, Pedra da Caveira, Pedra da Jaca, Pedra do Bico, Pedra dos Três Reis Magos, Pedra do Vento, com a Caverna da Loca, Serra da Gente Bodopita, né? Isso, é a Serra de Bodopita, pessoal. E ele está aqui, ó, filando, tá? E ele está olhando errado. E também tem 12... E está com a Diários dos Macatos, também tem. Além disso, tem cemitério indígena e ainda tem 12 sítios arqueológicos aqui na cidade de Queimadas para você visitar. Olha que tanto atrativo que a cidade tem e você não sabia. Está sabendo junto com a gente, né? Com certeza. Nem eu sabia, tá, gente? É pesquisando que a gente vai aprendendo e vai conhecendo mais sobre aquela cidade. E para todos esses atrativos, eu vou deixar aqui na tela os contatos da Seculta e da Cidade de Queimadas para você ter mais informações, ok? Vale muito a pena você vir visitar e conhecer e fazer aí toda essa rota que tem aqui na cidade. Além de tudo isso que a gente já falou para vocês, aqui vocês ainda encontram o Circuito de Cicloturismo Cidade das Pedras, que é um dos maiores do nosso estado. Então aqui é o lugar ideal para você, que é amante de uma boa aventura, de esportes, da natureza. Aqui você vai ter várias atividades para você arrasar aí na sua visita aqui na Cidade de Queimadas. A Cidade de Queimadas A Cidade de Queimadas A Cidade de Queimadas A gente vai sair dessa rua, pessoal, porque faz tempo que a gente está nela. Graças a Deus. A gente chegou aqui às 9 horas. Deixa eu ver, pelo amor de Deus. Muito tarde. São 10 horas. A gente passou uma hora nessa rua. Passou muito tempo nessa rua. A gente teve que repetir várias falas. Está bem quente o sol hoje aqui. E a gente agora está indo ali para a pele. Ainda bem que aqui, o clima daqui não é que nem o de Alagoa Grande, pessoal. Aqui é bem mais a menos, porque senão... Graças a Deus. É quente, mas não tão quanto Alagoa Grande. Vamos filar água aqui, pessoal. A gente passou uma hora a ligar com o barulho da rua. A gente passou uma hora a ligar com o barulho da rua. E agora a gente chega num espaço onde o pessoal aqui da cidade chama de Pátio do Povo, né? Isso. E aqui está sendo construído o novo mercado público aqui da cidade de Queimadas. É, esse espaço é bem grande, que o pessoal chama de Pátio do Povo. E aqui, logo atrás da gente, está sendo construído o novo mercado da cidade de Queimadas. O novo mercado público. A gente vai mostrar um pouco dele para vocês. E vai lá no velho também para mostrar. Esse daqui, pessoal, enorme, viu? É o novo mercado público da cidade de Queimadas. Está sendo construído lá para dentro. Tem bastante coisa. É bem grande. Gente, esse aqui é o mercado público aqui da cidade de Queimadas. E vocês viram o que a gente mostrou aí, onde está sendo construído o outro mercado público. Ele é bem maior, vai dar o up. E ele é bem próximo à localização dele do centro da cidade. E ele é bem grande. E, pessoal, a cidade, ela é muito movimentada. O comércio é bastante forte. Muito importante, porque pega toda essa região, além da cidade ter mais de 44 mil habitantes, tem todos os habitantes das outras cidades que vêm para cá para consumir aqui do comércio de Queimadas. E também ela se valeu dessa questão dela fazer parte da região metropolitana de Campina Grande e se fortalecer e crescer cada vez mais. Então, ela está desenvolvendo muito e pouco. Muito! E agora, pessoal, a gente vai almoçar. Eee! Segundo as melhores horas, né, gente? Almoçar! É, então a gente vai almoçar e a gente vai mostrar o restaurante para vocês, o lugar. A localização é bem fácil. É logo na entrada para quem vem de Campina Grande. Mostra. É por aqui, pessoal, tá? É ali, ó. A gente vai mostrar para vocês já, já. Vem de Campina Grande, é por aqui. E aqui na cidade de Queimadas, a gente vai almoçar no restaurante. E ele fica aqui atrás. E vocês vão vir junto com a gente e vamos falar para vocês como funciona lá, como é a comida, o sabor, o que eu vou comer, a localização. E o restaurante é esse aqui, olha, sabor nordestino, é um self-service sem balança e custa apenas R$13,00 com duas opções de carne. E aqui você também pode estar tomando o seu café da manhã. Para você que vem de Campina Grande, você vai sempre ir chegando na cidade, que é mais, lógico. Logo na entrada. Logo na entrada, do seu lado direito, você vai ver o sabor nordestino. Legenda Adriana Zanotto E essa foi a nossa dica para você almoçar aqui quando você estiver pela cidade de Queimadas. Vem para o restaurante sabor nordestino. Você que vem chegando de Campina, ele fica logo na entrada ao lado direito, ok? Comida regional, caseira, por apenas R$13,00, né? Seu self-service sem balança e o seu comida deliciosíssimo que vai satisfazer você e toda a sua família. Também você pode estar tomando café da manhã por lá, tá pessoal? Então vai para lá. Música Música Então pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer a cidade de Queimadas junto. A gente tem muito mais coisas para conhecer, como vocês viram aí. Quando vierem a Queimadas, como eu falei, entrem em contrato com a Secult. Mais uma vez eu vou deixar o Instagram deles aqui. E aí vocês vão poder visitar mais lugares, como a gente falou aí no vídeo. E vocês vão ficar encantados com a beleza que Queimadas tem, os lugares, os bons turísticos. E é uma boa pedida quando você vem aqui, olha, pela região. Vim aqui para a cidade de Queimadas conhecer e também conhecer um pouco da história. Eu mesmo me surpreendi com tantos atrativos que a cidade de Queimadas tem. Acredito que muitos de vocês também não sabiam que a cidade tem tantos atrativos assim de turismo. E deixa aqui nos comentários se você gostou do nosso vídeo aqui da cidade de Queimadas. Se você é da cidade, se você é do Nordeste. Se você já conhece Queimadas, se você pretende conhecer. Se tem vontade de conhecer. Pretender é quase a mesma coisa, né? Deixa o link que a gente está louco para saber. Se você gostou do vídeo, olha, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Depois compartilha com todo mundo vídeos novos de segunda a sexta, às 20 horas, aqui no canal. E até o próximo vídeo do Desbravando a Paraíba. E até o nosso próximo destino. Tchau!